Nosso canal, você tá no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Caixeta, eu sou Célio Caixeta e hoje eu tô passando pra sugerir pra vocês uma boa prática, é uma estratégia que eu uso desde 2012 e sempre tem dado certo. O que a gente faz? O juiz mandou o ofício pra prefeitura e solicita que ela disponibilize servidores da limpeza, né, os famosos garis, abençoados garis da nossa vida aí, para fazer a limpeza das ruas no sábado e no domingo das eleições, tá? No caso aqui, a gente pediu dessa vez só no domingo a partir das 4 horas da manhã, até as 17 horas, então ele disponibiliza aquela pessoa pra ir recolhendo aquele lixo, né, aquelas propagandas que são jogadas pelos candidatos, né, a pessoa pode escorregar, pode cair, polui, entope boca de lobo, então é um grande absurdo, né, e a gente teve um precedente muito interessante que o TRE condenou, ou pelo menos o TRE Goiás condenou em segunda instância os candidatos que tiveram um grande volume de santinhos jogados, o TRE não aceitou a alegação de que eles não sabiam, né, como é que a pessoa pega esses santinhos e joga aí, né, com certeza o candidato sabe e depois alega que não sabia, né, então é importante, eu sugiro a todos que façam esse ofício, eu fiz para todas as cidades, e aí tem que ser cumprido, né, porque é uma ordem direta e individualizada do juiz, para manter as ordens no dia das eleições e evitar quebra de zonomia, por exemplo, quem tem mais santinho joga lá e no Brasil a gente tem muitos eleitores que não procuram saber e no dia ele pega o papel lá e volta em qualquer um, beleza? É isso aí, espero que vocês sigam essa orientação, aqui é 2020, né, beleza? Um abraço, tudo de bom.